No dia 11 de setembro de 1973, setores reacionários do exército chileno, liderados pelo general Augusto Pinochet, abandonaram os quartéis e derrubaram o governo democraticamente eleito do presidente Salvador Allende e a coligação Unidade Popular. Para lembrar e condenar os 50 anos do golpe, milhares de chilenos foram às ruas do Chile. Além deles, uma comitiva de brasileiros que presenciou o golpe em 1973 também esteve lá em Santiago. Para falar com a gente sobre os atos e manifestações que relembraram o golpe no Chile, nós conversamos agora com Silvia Wittach, que é advogada, diplomata aposentada, foi assessora da Comissão Nacional da Verdade, viveu exilada no Chile de 70 a 1933 e que esteve lá agora nesses atos que relembraram o golpe no Chile. Silvia, prazer em te receber aqui no Revista Brasil TVT. Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Prazer é meu. Silvia, vamos falar então. Você viveu no Chile na época do golpe que destituiu o Salvador Allende, um governo democraticamente eleito, que trazia aí uma revolução pra nossa, que é a América do Sul, ele foi deposto. Você esteve lá há 50 anos e agora você voltou junto com os chilenos que relembraram os 50 anos do golpe. O que você pode falar pra gente desta ida no Chile e como que foi reviver tudo isso? Essa ida dessa comitiva pro Chile agora foi uma iniciativa informal, uma ação entre amigos de pessoas de várias gerações que estavam lá no golpe e que começaram a se comunicar por WhatsApp, vamos lá nas comemorações dos 50 anos, vamos fazer um manifesto de apoio a democracia chilena, começou uma coisa assim de WhatsApp, virou uma caravana muito maior do que a gente imaginava, com resultados políticos, inclusive, muito mais importantes do que a gente imaginava, então foi uma felicidade essa volta ao Chile. Pra todos nós que estivemos lá, o Chile era uma grande ferida. É uma ferida enorme para as várias gerações. Eu mesma tinha 10 anos apenas no Chile e, no entanto, eu sou marcada pelo golpe do Chile pro resto da vida, como todas as crianças que estiveram lá, como todos os adultos, como todos. Alguns dos brasileiros, eram muitos brasileiros que estavam lá. A gente não sabe o número, não sabe inclusive porque na época, como vinham fugindo da ditadura brasileira, ninguém se registrava na embaixada brasileira, obviamente, e os registros que existiam no Chile, documentação chilena e tudo mais, foram queimados, estavam no Ministério do Interior, esses arquivos sofreram no bombardeio que houve ao Palácio de La Moneda no dia 11 de setembro, tudo isso pegou fogo. Então, realmente, não há esses registros. Sabe-se que é algo entre, olha, não abaixo de mil, entre mil e quatro mil pessoas que vinham de diferentes levas. Teve os exilados no Chile, teve as pessoas que saíram do Brasil exiladas, que trabalhavam no governo Jango, que tiveram que sair do Brasil e acabaram indo lá, trabalhavam muitos em organismos internacionais. E quando ganhou, o Allende ganhou as eleições e se iniciou no Chile, essa experiência absolutamente única e especial, que era, realmente, era o socialismo pela via democrática. Foi uma coisa, muitos brasileiros, teve várias outras levas de brasileiros que foram parar lá no Chile, inclusive muitos fugindo mesmo da repressão, estavam sendo perseguidos. Então, chegaram lá das maneiras mais diversas, um trecho de carro, passa a fronteira de não sei aonde, pega um trem lá, passa a pé, enfim, cada um, pessoas muito jovens, muito jovens. Era uma moçadinha que tinha 20 anos, 20 e poucos anos. Depois teve aquelas pessoas que estavam presas aqui nos porões da nossa ditadura e que foram soltas em contrapartida nos episódios dos sequestros de diplomatas. Então, teve uma leva deles, os 70 que foram soltos, que foi a última leva solta, foi direto, foi negociado para que eles fossem para o Chile. Então, tinha muitos tipos de exilados, mas todos encontrando ali um ambiente absolutamente único de democracia, de construção de um mundo melhor, não isento de tensões, de contradições, de dificuldades, mas certamente muito promissor, muito promissor. Muitos relatam, os testemunhos das pessoas é que muitos nunca tinham vivido propriamente a democracia, porque no Brasil já fazia quase uma década que estávamos em ditadura. Então, as pessoas foram para lá, muitas não tinham sequer conhecido ainda a democracia. E o que nós vivemos lá, então, foram anos de... incríveis. Foram anos nos quais, em termos políticos, o programa do Salvador Allende era um programa muito avançado, muito avançado, teve iniciativas muito avançadas, havia muitas discussões, como era tudo muito democrático, tudo se discutia, havia uma quantidade de discussões políticas de todos os âmbitos muito incrível, muita liberdade de expressão. E havia também um cerco da direita, do Chile e do mundo brutal, que foi se fechando ao longo desses anos. Então, na apresentação, o Cosmo falou que os setores do exército tomaram o poder, enfim, derrubaram o Salvador Allende, não foram os setores do exército. Foi uma coisa impressionante. Teve todo um processo, antes de chegar ao golpe, de asfixiar a economia, teve um processo de criar condições para o golpe e de criar dificuldades para o processo chileno, que foi muito sentido lá, aqueles últimos, aqueles anos do Salvador Allende foram anos de dificuldade. Havia, por exemplo, os caminhoneiros faziam lockout para comprometer o abastecimento de alimentação. E aí, então, a Unidade Popular, a esquerda, nós mesmos, eu como criança participei também, junto com os meus pais, dos trabalhos voluntários, que era para compensar essas coisas todas. Então, a gente ia lá colher cebola. Lembranças que eu tenho, por exemplo, de trabalhos voluntários para colher cebolas que estavam apodrecendo no campo, porque não tinha como transportar, e de caminhões de lixo que limparam o seu caminhão para ir lá, para transportar essas cebolas, para compensar esse lockout dos caminhoneiros. Então, era um processo realmente muito intenso, no qual todas as gerações estávamos profundamente envolvidos. Quando veio o golpe, então, quando finalmente aconteceu o golpe, houve um pré-golpe, houve uma tentativa de golpe um mês antes, dois meses antes, agora me foge, e que inclusive foi, conseguiram brecar essa tentativa e uma das pessoas que esteve, que conseguiu brecar, ou que conseguiu brecar, enfim, que esteve ali brecando essa iniciativa, era o então número dois do exército, que era o general Augusto Pinochet, de confiança do general Prats, que era o ministro na época, que caiu em seguida, então foi nomeado o Pinochet no lugar dele. Ele tinha total confiança do Allende, até porque ele tinha demonstrado lealdade nesse episódio anterior, imagina. Então, quando aconteceu o golpe, na verdade, o Pinochet e o exército entraram num golpe que não foi nem sequer iniciado pelo exército, ele foi iniciado pela marinha em Valparaíso, aproveitaram uma operação conjunta que haveria lá para voltar os canhões, virar os canhões para Valparaíso, que é uma cidade portuária, outra capital, onde fica o parlamento chileno, e, na verdade, essa iniciativa, então, foi o exército, a marinha, a aeronáutica e também os carabineiros, que era a polícia militar chilena. Para grande surpresa da Allende, os relatos são dramáticos daquele dia, porque o Allende foi para a La Moneda, quando ficou sabendo, ele foi para o Palácio de Governo de La Moneda logo cedo e, quando ele chegou lá, a própria guarda de La Moneda, feita pelos carabineiros, disse, olha, não, nós estamos com os outros. Então, ele ficou lá sozinho com os seus assessores mais próximos e com a guarda, a guarda, o que ele chamava de amigos do presidente, que era realmente uma guarda pessoal ali, com armas, assim, pouquíssimas armas ali, fazendo uma resistência simbólica, uma resistência totalmente desproporcional a todas as forças armadas contra eles, inclusive bombardeio de La Moneda, eles, então, o golpe teve essa violência, essa intensidade, foi um evento completamente traumático, acho que todo mundo sabia que, as crianças, não os adultos, sabiam que um golpe estava por vir, mas não com essas dimensões, você está querendo que eu passe para o que está, estou falando muito do golpe, temos que falar de hoje. Eu vou te fazer uma pergunta, não, muito importante você fazer esse resgate, eu acho que uma parcela grande de nós brasileiros desconhecemos essa história, é muito importante você trazê-la e relatar, assim, desse processo e que não foi uma questão estanque, houve todo um prenúncio disso, há reportagens hoje em dia lá no Chile e a história toda de o Chile dar conta dessa relação que até outros países estavam envolvidos também nessa condução desse golpe que foi dado contra a Allende e que ele morreu no dia do golpe, 11 de setembro e aí o que eu queria trazer exatamente que havia, como você colocou, havia muitos brasileiros exilados no Chile, com você, inclusive com sua família, e que por conta da crueldade, da virulência do processo golpista, também sofreram e foram assassinados nesse processo do decorrer do golpe, que não conseguiram sair de lá para se exilar em outros países, muitos artistas estavam no Chile e foram para outros países da Europa, por exemplo. Mas o que eu queria te perguntar a partir disso, Silvia, é sobre o ato que aconteceu lá agora, nessa semana, que fez referência a esses brasileiros que foram assassinados ali nesse processo do golpe do Chile, foi implementada uma placa, né? Queria que você me explicasse e você foi a pessoa que fez o discurso desse momento, dessa memória, e eu queria que você falasse um pouco dessa emoção, que foi aquele momento que tinham brasileiros, mas tinham chilenos ali naquele local também. Pois não, vou falar disso, mas queria só acrescentar. Sofreram muitos brasileiros, num primeiro momento, logo depois do golpe, o governo chileno começou a dar anúncios de denunciar os estrangeiros, porque os estrangeiros são representantes do comunismo, que vieram aqui para implantar o comunismo no nosso país. Começou a haver denúncias dos brasileiros pelo simples fato de serem brasileiros, eram caçados, eram perseguidos, vinham na casa, o vizinho denunciava, as forças armadas vinham na casa e levavam presos para o estádio nacional, que virou um grande campo de concentração. Todos tentavam fugir, quem podia tentava se refugiar em embaixadas, embaixadas de vários países. A embaixada brasileira não só não deu abrigo, não deu assistência, como colaborou com a repressão aos brasileiros, colaborou com a repressão aos brasileiros, foram enviados cinco agentes da repressão brasileiros, foram levados ao estádio, recebidos no Estádio Nacional do Chile, onde eles foram interrogar os brasileiros e contam todos os relatos, dar aulas de tortura mesmo para os chilenos. Então, existe também uma questão muito importante ali, que é que os brasileiros que estavam no Chile naquele momento foram perseguidos por serem brasileiros, muitos conseguiram se refugiar em embaixadas, mas em situações dramáticas, que também das quais existem muitos relatos. Cinco, na verdade na placa tem seis, porque há um rapaz também que morreu pouco antes do golpe, num desses confrontos de rua em que os fascistas do grupo Pátria e Libertar atiraram e mataram esse rapaz, Newton Rosa. Os outros cinco que estão na placa são brasileiros que foram mortos. Túlio Quintiliano foi retirado da sua casa no dia... Túlio Roberto Quintiliano foi retirado da sua casa no dia 12 de setembro, levado a um regimento do qual ele nunca mais apareceu. Nelson de Souza Kohl foi... também chegaram as Forças Armadas na sua casa e levaram ele embora, nunca mais apareceu. Luiz Carlos de Almeida foi levado também pelos militares, era tudo pelo simples fato de ser brasileiro ali naquele momento, naquela confusão, levado e fuzilado à beira do rio Mapote. O corpo foi pelo rio Mapote, que cruza a cidade, nunca mais apareceu. Vânio José de Matos estava... foi preso no Estádio Nacional. No Estádio Nacional, ele teve um problema de saúde grave que evoluiu numa peritonite, embora todos os médicos... tinha médico brasileiro, tinha médico chileno pedindo para as autoridades do estádio, esse homem precisa de um atendimento médico, não lhe foi dado atendimento médico, ele foi levado ao hospital de campanha do Estádio Nacional quando era tarde demais e morreu ali. E o último caso que está na placa é o de Jane Vanini. Jane Vanini ficou no Chile, morreu em 74, ela continuou no Chile e ela foi morta também em 74, também resistindo à polícia. Ela era casada naquele momento, então ela tinha casado com um chileno, militante chileno, um jornalista chileno muito conhecido, que depois veio a ser assassinado também, e ela também, então ela quando quando vieram pegar, ela morreu resistindo ali, não se sabe também, o corpo dela está desaparecido até hoje. Esses brasileiros então não tiveram, são desaparecidos, não tiveram cerimônia fúnebre, não tiveram, ficaram no ar, ficaram... mas os chilenos não esqueceram deles, os chilenos esqueceram deles. Eu queria falar disso, antes ainda de falar do ato que foi tão lindo, eu queria dizer uma coisa muito importante, todos eles, para todos eles, os chilenos abriram processos judiciais. Quando no Chile começaram os processos judiciais para punir, para investigar esses crimes, localizar os corpos, punir os responsáveis, os nossos brasileiros não foram esquecidos. E no caso do Túlio Quintiliano, inclusive já houve uma condenação, em primeira e segunda instância, os assassinos já estão condenados e agora está num grau de recurso na Suprema Corte e está para ser julgado nestas semanas agora. Então o que não aconteceu com os nossos, com os mortos e desaparecidos da ditadura brasileira, no Chile aconteceu. No Chile eles têm memória, no Chile existe um museu dos direitos humanos e da memória no qual tem fotos e registros da passagem de todos eles. o Brasil nunca tinha feito esse reconhecimento. Então ao fazer essa placa, essa cerimônia foi uma cerimônia de descerramento de uma placa numa praça que justamente chama Praça Brasil em Santiago, com o nome de todos eles, dizendo que eles não serão esquecidos. Essa foi na verdade a primeira vez que o Brasil institucionalmente reconheceu esses mortos brasileiros em território chileno, que foram vítimas que não receberam nenhum auxílio, muito antes, pelo contrário, nenhuma assistência do Estado brasileiro, que naquele momento se empenhava ao contrário em persegui-los e não deu nenhuma assistência. Neste momento houve um ato, então, no qual estavam presentes esses membros do coletivo Viva Chile, que foi lá para resgatar essas memórias e ressignificar toda essa experiência no momento em que o Chile... É uma democracia no momento em que o Chile está fazendo todo um trabalho de memória e de justiça com todos esses assuntos, então... E tinham também autoridades brasileiras, o embaixador do Brasil fez um discurso reconhecendo, se envergonhando pelo papel da embaixada naquele momento. O ministro Silvio Almeida e o ministro Flávio Dino fizeram discursos nos quais eles pediram... O Flávio Dino pediu desculpas em nome do Brasil pela participação, pela ajuda que o Brasil, o Estado brasileiro naquele momento. Hoje se sabe o quanto ele colaborou para que esse golpe acontecesse e esse pedido de desculpas foi recebido com muita emoção pela alcaldessa, a prefeita da comunidade de Santiago, que estava lá presente, que recebeu com muita emoção e a mim pediram para falar enquanto representante dos que eram crianças daquela época e que fomos profundamente marcados por tudo aquilo, realmente carregamos o Chile, nunca mais deixamos de ser chilenos, fomos crianças chilenas, temos lembranças maravilhosas e lembranças dramáticas e nunca mais deixamos de ser chilenos. E então foi muito emocionante poder falar por essa geração, junto com as outras gerações, e receber esse reconhecimento do Estado brasileiro, que além das promessas que foram feitas ao longo de todos esses eventos dos quais o Iva Chile participou lá no Chile nesse momento, a promessa também de que haverá aqui no Brasil também um museu da memória, um museu dos direitos humanos para resgatar a memória das ditaduras da América Latina. Pois é, né Silvia, porque fazer uma reparação, as vidas não serão retomadas, infelizmente foram perdidas de fato, há desaparecidos inclusive tanto aqui quanto fora do Brasil, mas o pedido de desculpa é um início de reparação histórica com essas pessoas que passaram por esse processo tão violento, dramático e arrebatador para essas pessoas. Então conversamos com Silvia Wittaker, que é advogada e diplomada, aposentada, foi assessora da Comissão Nacional da Verdade, viveu exilada no Chile de 70 a 73 e integrou a caravana Viva Chile, que esteve agora no Chile, no marco dos 50 anos do golpe para que se lembre e nunca mais aconteça. Silvia, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje. Obrigada a vocês, para darem espaço para essa iniciativa, para esse evento, que foi realmente um evento de grande importância política e de muita emoção também para todos nós. Obrigada. Abraço. Abraço.